Uma obra por mês de governo Quando chegar na hora da eleição que vem Eu vou enumerar minhas obras E mandar vocês saberem se eu estou mentindo É mais do que uma obra por mês Eu estou com 84 meses de governo Já tem mais de 100 obras realizadas E tem dinheiro em caixa ainda Para aguentar esses aperreios que nós estamos passando hoje Nós não estamos ainda falidos, não Mas eu pergunto a vocês Por que os outros não fizeram isso que eu estou fazendo hoje? A galera reclamou de mim Sobrinho, sobrinho Mas eu pergunto, eu faço essa pergunta todo dia O que é que eu consegui fazer e os outros não fizeram? Deviam ter feito É porque eles não se interessaram É porque eles gostaram dessa terra É porque eles gostaram dessa terra Mas como é que um cara Um cara que sempre foi pobre Como é que um cara que cresceu aqui Na rua da baixinha Uma casa de pobre Pobre Vendi peixe na feira Com muito orgulho Muito orgulho Não tenho vergonha de que é isso Andei a pé para estudar Briguei, lutei, terminei meu curso Fui até reitor de universidade Sem ninguém botar a mão na minha cabeça Eu só recebi mão na minha cabeça Agora quando fui eleito a primeira vez na Lagoa Grande E a segunda vez eu não tenho uma responsabilidade Eu tenho que fazer com vocês Aquilo que vocês fizeram por mim Vocês confiaram em mim E eu não vou deixar ninguém derrubar isso não Pode ser quem for Quem quiser fala de mim Mas fala do meu governo Fala do meu governo Se for inventar essa historinha de mentira De calúnia Vai tudo para a justiça Vai tudo para a justiça Eu tenho aqui um bandidinho que vivia por aqui falando de mim Dando que eu roubei Que eu fiz não sei o que Que eu vou ter assalto na minha granja Do dinheiro da prefeitura Eu tenho hoje 13 processos Já foi condenado em 4 Eu só vou descansar quando estiver na cadeia Ele não prova nada do que ele disse É só querendo sujar a minha imagem Mas eu sei o que eu estou fazendo Todos os meus atos eu posso justificar E eu digo para vocês Vou terminar meu mandato em paz Ajudando a zona rural Ajudando a cidade São 32 escolas descrestes Né, professora? 32, 27 escolas 26 escolas e 5 31, 41, 45 Após, olha Eu vou sair do meu governo Deixando todas essas escolas Nesse padrão subindo de qualidade Você não vê o padrão Vou fazer isso A caixa de mudeira A caixa de mudeira já está quase pronta Para o ano O pessoal não estuda mais no Caíque É a grande Parabéns a vocês Não é a mim não Eu estou fazendo o meu dever Eu fui eleito para isso Eu ganho como prefeito para isso Para trabalhar na saúde Está aí, Dr. João Montenegro Secretário de Saúde Está dando um show Na zona rural e na cidade O nosso vereador Que só pede para o bem Eu só vejo o vereador aqui Por favor do povo E são atendidos na medida do possível Por mim O meu secretariado Que trabalha aqui até domingo E domingo é domingo Todos nós temos um compromisso De fazer o melhor para vocês E vamos fazer isso melhor Se Deus assim nos permitir É um prazer